Pra tomar cachaça Manda aquele salve pra Tiago Ceu Nem som, tamo junto, história o menino Uma camisa esconde um pentarranhado Arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso, vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminho da volta, meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do bago E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi amor Tô com saudade E toda preocupada perguntando Como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Com um beijo gostoso de língua Não faz sentir Medir sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Pra tomar cachaça Estou no menino bebê No caminho da volta, meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do bago E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi amor Tô com saudade E toda preocupada perguntando Como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Com um beijo gostoso de língua Não faz sentir Medir sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Pra bater no paredão Não tá me fazendo bem Não tô certo fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem Um meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir É pra tomar caixa, salvo E beijar na boca Estouro menino, meu filho Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem Um meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento A falha desse relacionamento Foi ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Autoniza Vídeos CDs Repertório atualizado Meu filho Cadê a foto de vocês Com a legenda de textão Cadê o nome dele Na salvia do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Manda aquele abraço pro meu barbeiro, Denevo E meu parceiro também, Marlo Cortes, tamo junto Cadê a foto de vocês com a legenda de festão? Cadê o nome dele na sabio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Fala Sandrinho Produções Alô Márcio, Firuza E a galera da J.H.R. Tamo junto, meu filho Senta aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira, quinta Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três ou quatro ao mesmo tempo Laércio, agora quero falar com seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentido Me tia que a gente é um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Sua louca Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sa narcisista Sa covarde Tô terminando com todas as partes Aqui me trai É que é solteira Que se não foi mulher De verdade Pra tomar cachaça Vê que é estúdio estourando tudo Agora quero falar com seu eu Que tava comigo Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentido Me tia que a gente é um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Sua louca Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa 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 Sa narcisista, sa covarde Tô terminando com todas essas partes Aqui me trai, é que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Pra tomar cachaça Pra tomar cachaça, vou mandar aquele abraço Pra Renato Paredão, estou no menino, meu filho Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, eu partifica Só pra me assombrar Que por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é mamanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser, nada sério Espero que não se arrependa de me der Vou ver pra rua, não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Se não quer, nada sério Espero que não se arrependa de me der Vou ver pra rua, não tem meio tempo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra, ou porra nenhuma Pra tomar cachaça, meu filho Celeste do Leste 1.0 Que por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é mamanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser, nada sério Espero que não se arrependa de me der Vou ver pra rua, não tem meio tempo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra, ou porra nenhuma Se não quer, nada sério Espero que não se arrependa de me der Vou ver pra rua, não tem meio tempo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra, ou porra nenhuma Vou mandar aquele abraço pra Eric do Lava Jato E todos os Lava Jato do Brasil Alô, Keblinho, que sereste é essa, menino? Estoura o menino bebê, é pra tomar cachaça Duas horas da manhã, só pense em nós dois Eu ligo pra você Você é a minha paixão, te amo meu mozão E você não atende Porque eu faço tudo por você Ninguém vai entender, o coração entende Quando a noite vem chegando Eu fico só pensando Eu e você, nenhum canto Que vontade de beijar Vontade de te abraçar O nosso amor vai combinar E vontade de beijar Vontade de te abraçar O nosso amor vai combinar É mais uma do Aécio Duas horas da manhã, só pense em nós dois Eu ligo pra você Você é a minha paixão Você é a minha paixão, te amo meu mozão E você não atende Porque eu faço tudo por você Ninguém vai entender, o coração entende Quando a noite vem chegando Eu fico só pensando Eu e você, nenhum canto Que vontade de beijar Vontade de te abraçar O nosso amor vai combinar Que vontade de beijar Vontade de te abraçar O nosso amor vai combinar Que vontade de beijar, vontade de te abraçar O nosso amor vai combinar Que vontade de beijar, vontade de te abraçar O nosso amor vai combinar Seresta do Laércio, 1.0 meu filho Deixo a gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra essa família Tu vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante se fez Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sabatozada na minha boca, muda esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sabatozada na minha boca, muda esse cara Menos um maluco na noitada Pra tomar cachaça Vou mandar aquele abraço As maiores lojas do iPhone MF Franco Colômbia Celulares Tomo junto, meu filho Tá na hora de me apresentar pra essa família Tu vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante se fez Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sabatozada na minha boca, muda esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sabatozada na minha boca, muda esse cara Menos um maluco na noitada Pra tomar cachaça Vou mandar aquele salve Diego Gordo Chofen Vou mandar aquele abraço Busque o caminhoneiro Tomo junto, estou no Laércio, meu filho É o Laércio Queria tá navegando E te contando E te falando Quanto que eu te amo A gente se abraçado A gente se beijado Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conhecia o amor Só conhecia a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade Tem um jeito de sorrir Tem um jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo sem olhar Quem me faz feliz E me faz delirar Aí você bateu Se eu podia se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo vou te contar Duvido a luz dos astros Que só são da calor Duvidar até a verdade Mas confie lá é senhor Mas confie em mim amor As melhores lojas de concessão Macedo história Queria tá navegando E te contando E te falando Quanto que eu te amo A gente se abraçado A gente se beijado Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conhecia o amor Só conhecia a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade Tem um jeito de sorrir Tem um jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo sem olhar Quem me faz feliz Me faz delirar Aí você vai ver Eu sempre te se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo vou te contar Duvido a luz dos astros Que só são da calor Duvidar até a verdade Mas confie lá é senhor Mas confie em mim amor Mas confie lá é senhor Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Legenda Adriana Zanotto